Traz nas fibras de ar o mancarim Traz nas fibras de ar o mancarim Acende a fogueira no meio do terreiro O jovem guerreiro vem anunciar No compasso da dança o velho pájaro Com seu arangar No remo sagrado por antem Escritas perdidas no tempo Estilingue dispara ao vento A pedra tirada no tempo Da cultura o seu mandamento Do tuxal ao ensinamento Imune ao desgaste do tempo Em memória dos seus ancestrais Tucandera, tucandira Tucanaira, tucandira Hey, hey, hey Na soma vessa terê Tucandera, tucandira Tucanaira, tucandira Hey, hey, hey Na soma vessa terê Dormimos sagrado por antem Escritas perdidas no tempo Estilingue dispara ao vento A pedra tirada no tempo Ui, hey, hey, hey 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 Da cultura o seu mandamento Do tuxal ao ensinamento Imune ao desgaste do tempo Em memória dos seus ancestrais Ui, hey, hey, hey Tucandera, tucandira Tucanaira, tucandira Hey, hey, hey Na soma vessa terê Tucandera, tucandira Tucanaira, tucandira Tucandera, Tucandera